Vamos fazer um novo carro no LEGO Fortnite? O primeiro carro do LEGO Fortnite criado por mim, o carro mais bonito do LEGO Fortnite. E funciona de verdade. Se você quer aprender a fazer, assiste até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe. Vamos lá, galera. Vamos começar a fazer nosso carrinho aí. Já é a quarta tentativa, tá, galera? Mas é por causa do barulho aqui. Mas eu vou tentar fazer de novo com vocês. Vamos lá. Aqui o que acontece? Nós vamos na fundação dinâmica primeiro e vamos colocar três peças, tá? Isso mesmo. Provavelmente vocês já viram aí no começo do vídeo como que ficou. Mas agora vocês vão aprender a fazer. Então vamos lá. Três peças na frente. Aí agora aqui na parte de trás, galera, ainda não vou colocar as rodas, tá? Vou colocar primeiro o telhado. Eu sei que vai ficar bem melhor esse telhado aqui japonês. Vou deixar atrás aqui pra parecer como se fosse um turbão, tá ligado, galera? Um turbo bem legal. Calma aí. Vamos lá. Acho que aqui tá bom. Mas não tá bem dividido, né? É que, na verdade, esse turbo já parece que ele não é igual os lados, né? Mas tá bom. Vamos colocar ele aqui, ó. Hum, é. Ficou bom. Ficou mais ou menos bom, na verdade. Vamos colocar ele daqui de trás, então. Vou pegar ele de novo. E vamos colocar aqui. Acho que aqui vai ser melhor. Deixa eu tirar isso da frente, galera. Como é tudo muito novo pra todo mundo, então tá todo mundo muito perdido. Mas tá bom. Vamos deixar o turbão assim. Agora sim eu acho que ficou bom. Aí, galera, agora ficou legal demais. Agora, galera, aqui na frente nós vamos colocar esse telhado japonês aqui pra ficar bem legal. Vou colocar ele bem no meio centralizado aqui também, ó. Já vai tá se formando o nosso carro. Parece que não. Mas vai ficar bem legal. Aí aqui, acho que eu vou construir, tipo, uma paredinha pra subir. Vamos ver se eu acho alguma pequenininha. Deixa eu ver se essa daqui é grande. Será, galera? Deixa eu trazer pra cá. Ai, meu Deus. Calma aí, galera. Calma aí. Aqui. Nossa, é enorme. É enorme, mas eu acho que vai ficar legal, hein, galera. Sei não, mas achei um que parece que vai ser perfeito aqui nas cercas, galera. Olha só. É só clicar aqui no corrimão adornado, ó. Nós vemos aqui, ó. Clica aqui. Olha que legal. Nossa, da hora é demais, galera. Mas eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais. Esse é do mesmo tamanho? Não, esse é maior. Ah, que pena, galera. E esse? Menor, menor. E esse daqui? Upa, parece que esse aqui é do mesmo tamanho, hein? Será? Deixa eu ver. Olha, esse é do mesmo tamanho. Eu posso tentar colocar ele e aumentar um pouco esse daqui. Ou deixa assim mesmo? Não, deixa assim mesmo, galera. Assim vai ficar bom. Agora, outra ideia que eu tive, galera, é você vir aqui. Telhado ainda, né? Isso, no telhado ainda. Colocar aqui, galera. Esse negócio, ó. Nossa, vai ficar muito legal. Calma aí. Deixa eu colocar aqui virado pra trás pra dar um charme. Nosso super carro. Beleza. E vou colocar outro lá atrás, ó. Calma aí. Acho que aqui tá bom. Ó, pior que não dá nem pra mim ver aqui, galera. Deixa eu vir pra cá. Vamos colocar ele aqui. Meu Deus, tá bugado esse negócio, cara. Tá acontecendo? Prontinho. Eu acho que ficou bom. Só que ficou mais na ponta. Esse não. Então vamos deixar esse mais na ponta pra ficar igual. Colocar aqui mais na ponta. Vamos descer ele. Agora sim, galera. Eu vou fazer um trem aqui, galera. Isso aqui é um trem, não é um carro. É uma limusine. Na verdade, eu tive uma outra ideia, galera. Provavelmente vocês vão perceber quem viu o começo do vídeo. Mas eu vou destruir isso aqui. E vamos descer de novo. Calma aí. E aqui, ó. Vou colocar esse negócio aqui, ó. Cadê? Acabei de ver, galera. Cadê você, meu filho? Aqui, ó. Só que como ele é metade de um, metade de outro, ó. A gente vai ter que fazer dois negócios aqui, ó. Colocar um aqui, como se fosse um binoceronte, né? Um negócio, galera, ó. Da hora. Vamos colocar ele aqui, mais ou menos. Aqui? Ah, eu acho que aqui, talvez. Não. Aqui, galera. Eu acho que aqui dá certo. E aí tem a outra parte dele aqui, ó. Pra ficar bem legal. Tá vendo, galera? Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai, hein? Aqui? Eu acho que sim, galera. Deixa eu ver. Olha, galera. É as bin, porém, tá meio desproporcional, né? Tá meio torto isso aqui. Vamos tentar arrumar. Mas, basicamente, é esse que vocês vão usar. Que é o caimento de telhado aqui do Palácio Shogun, tá? Galera, agora eu acho que ficou certinho. Eu acertei aí no nosso treinozinho. Só que eu ainda vou usar aquele telhadinho que eu peguei. Só que em vez de usar lá embaixo, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Aí, colocando ele aqui no cima, ó, centralizado. Vamos deixar aqui. E agora, vamos pegar essas aqui, ó. Pra dar um implemento aqui, ó. Nossa, vai ficar muito legal, galera. Vamos colocar aqui, beleza. Aqui. Aê, galera. GG demais ou não? Não. Esse aqui ficou torto. Vamos colocar de novo. Aê, agora sim. Agora sim vai dar certo, galera. Prontinho. Perfeito. Perfeito. Nossa, tá ficando muito legal o nosso carro, galera. Olha isso aqui. Meu Deus. Muito da hora. Lembrando que isso aqui eu não tô copiando de nenhum lugar, galera. Isso aqui eu tô fazendo da minha cabeça, tá? Vai ser o primeiro carro diferente aí que vocês vão ver. Porque eu que tô criando. Não tô copiando, tá? Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui. Eu acho que aqui ficaria legal, hein? Ou assim, ó. Ao contrário, galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Nossa, isso também ficaria muito legal. Mas e assim? Eu acho que eu vou deixar assim, galera. Pra fazer um negócio bem diferenciado. Tá parecendo um... Um Robozord, galera. O negócio tá muito legal. Vamos colocar outro aqui. Mas eu acho que tá meio torto o daquele lado. Deixa eu ver. Tá meio torto mesmo. Tá muito torto. Não tá meio. Tá muito, galera. Vamos tirar aqui, então. E fazer mais um. Calma aí. Pera aí. Opa. Agora vai? Agora vai? Oh my God. Tá ficando lindo demais, galera. Meu Deus. Agora vamos colocar as rodas. Eu espero que nada atrapalhe, né? Calma que não terminou ainda, tá? Vou tentar deixar ele bem da hora, galera. Vamos colocar a roda aqui. E a outra roda aqui, né? Onde que dá? Abaixa, por favor. Calma aí. Aqui? É aqui, né, galera? Não. É mais pra cá. Eu acho que tá aqui a roda. Eu acho que tá ali a roda. Meu Deus. Não dá nem pra ver, né, galera? Ah, tá ali. Beleza. Aí aqui eu vou colocar a roda mais ou menos aqui, pessoal. Eu acho que aqui daria bom, né? Deixa eu ver se vai dar bom aqui. Ah, tá andando. Então quer dizer que tá funcionando. Calma aí. Meu Deus. Para de andar, Caim. Ele vai parar de andar na parede ali, ó. Deixa eu ver. Ele vai parar de andar na parede. Quer ver? Eu deixei ela aí na outra vez que eu tentei fazer. Ah! Agora deu certo, galera. Agora vamos colocar os propulsores já? Ou vamos equipar mais nosso carro? Eu selecionei esse canto palaciano. Por quê? Eu queria colocar uma cerca em cima dele, mas não tá dando. Então eu selecionei esse canto palaciano pra tentar deixar aí bem legal. É, eu acho que assim vai ficar bem legal. Vamos deixar ele bem bonitinho, arrumadinho, fofinho. E vamos ver se ele vai decolar. Lembrando que eu vou tentar depois... Meu Deus, o que que eu fiz? Tá, eu fiz alguma loucura, mas vamos ver se essa loucura vai ficar boa ou ruim. Vamos colocar aqui. Tem muita cautela. Não, eu vou fazer direitinho. Eu vou destruir eles e vou deixar arrumadinho, mas vocês já sabem qual que eu usei, né, galera? Ó, galera. Esse aqui é melhor fazer enquanto... Oh, meu Deus. Enquanto você está no chão, ó. Não tem perigo de você errar. Eu fiz lá no alto, acabei errando. Ah, por isso eu errei, ó. Não pode fazer mais do que esses três aí. Então, beleza. Não tem problema, porque já já nós inventamos alguma moda, tá, galera? Pra gente fazer. Aqui tá bom. Aqui também. E aqui o último, né? Beleza, galera. Ui, dá pra por mais um, hein? Então dá pra por mais um ali. Ah, dá pra por, galera. Eu que tô vacilando. Poxa. Vai entender, né, galera? Vai entender. Mas tá bom. Deixa eu colocar mais um aqui. Vai, meu filho. Ah, é mais pra frente. Por isso que deu. Cança a tela, galera. Ficou feio. Cança a tela. A próxima invenção aqui que eu fiz, eu vou deixar uma cerca aqui embaixo, galera. Ficou muito da hora. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu descer aqui. Coloquei ela bem aqui, galera. Ó, deixa eu só voltar ela pra trás um pouquinho. Aqui, galera. Nossa, ficou da hora demais. Ficou muito legal. Tamo quase acabando, tá? Ó, galera. Achei outra coisa que foi bem legal, que foi esse portãozinho. Na verdade, a janela, né? Que é a janela de hoje do Palácio de Shogun. Eu coloquei ela bem aqui, ó. Ficou maneiro. É que eu queria achar algo pra tampar aqui, que eu acho que ia ficar bem legal também. Mas vamos ver o que nós podemos fazer, tá? Ou algo que continuasse só mais um pouquinho aqui, tá? Se eu procurar o chão aqui, vamos ver. Tá ficando agora. Eu coloquei aqui nas duas pontas, ó. Esse daqui, ó. Aqui no telhado, você vem aqui, ó. É esse chamado caimento de telhados do Palhaço Shogun. Coloquei um desse na direita, outro na esquerda e assim vai. Agora aqui eu tô pensando, galera, aqui no meio. Não sei se eu coloco um desse, né? No caso. Deixa eu ver como é que vai ficar. Só que teria que colocar pra lá. Não, acho que assim ficaria legal. Só tenho que ver se vai funcionar, né? Se é o tamanho ideal. Não é. Ele é muito grande. Mas vamos tentar pegar aqui um menor. Esse é menor. Esse também é menor. Eu acho que ficaria legal, galera. Vamos ver esse daqui que tem uns detalhes. Quanto mais detalhe, melhor. Pode deixar nosso carro bem bonitão, né? Vamos ver esse daqui que vai funcionar. Oi, só faltou um pouquinho pra funcionar, galera. Aqui, ó. Poxa. A não ser que eu destrua esse aqui, galera. Mas acho que não vai ficar certo, né? Deixa eu destruir esse, então. Calma aí que nós vamos se ajeitar. E colocar o mesmo no meio. Vamos colocar ele aqui, então, no meio. Beleza. Acho que aqui tá perfeito. E agora tentar enfiar um negócio aí, galera. Acho que esse daqui, talvez. Deixa eu ver. Esse é fininho, esse é andulado. Deixa eu tentar enfiar ele aqui. Não vai. É muito grande, galera. Meu Deus, vamos ver como é que tá ficando esse carrinho doido. Mas tá ficando legal. Eu, particularmente, estou gostando, tá? Ia faltar um vidrão aqui, mas tá bom. Estamos quase terminando aqui o nosso carrinho. Acho que pode dar continuidade. Tinha um negócio bem interessante aqui também. Vamos ver esse telhado aqui se ficaria bom. Ah, já sei, galera. Já sei. Só se nós fizermos assim. Colocar esses aqui, ó. Pra complementar. Vamos ver se vai dar certo. Calma aí. Vamos colocar certinho aqui pra ficar igual. Um aqui, um aqui e um aqui. Beleza. É, tá errado. Tá errado. Calma. Vamos tirar aqui rapidinho. Acho que vocês acompanhando vai dar pra vocês fazerem, caso vocês quiserem, tá, galera? Que esse carro aqui tá bem legal. Vamos colocar aqui, então, ó. Vamos girar ele. Agora está perfeito, galera. Só que vamos dar continuidade nele aqui, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Pra vocês verem aí o que eu quero fazer. Vamos dar uma continuidade aqui. Aqui já não vai dar aqui embaixo, né? Então vamos vir pra cá. E fazer nesse aqui da frente. Eu acho que tá mais alto, galera. Acho que eu vou de lado, então, galera. Meu Deus, que negocinho complicado, né, galera? Construir. Mas tá bom. Não ficou bom. Não ficou bom. Calma. Vamos tirar. Vamos fazer aqui de cima. Tá. Calma aí. Eu vou fazer aqui e já volto. Agora se eu conseguir, galera... Ah, eu vou deixar só um aqui, ó. Só um aqui em cima. Só que diferente. Esse aqui, será que ficaria legal? Deixa eu ver se ficaria legal. Ó. É só as armadas aqui. O carrinho do Icaplay, galera. Vamos ver como ficou nosso carrinho. E... Oh my God! Que carrinho lindo, bibuninho! Não tá perfeito, mas é o meu primeiro carro criado. Então vamos ver se vai funcionar. Eu não esqueci dos propulsores, tá? Vou colocar eles agora. Deixa eu até ficar próximo dele aqui. Eu vou colocar um gigante, obviamente. Deixa eu colocar ele ali. Tem que tirar essa parede, né? Acho que meu carrinho vai andar quando ela cair, mas tá bom. Olha lá, eu falei. Agora vamos colocar o propulsor. Para de voar, menino. Aqui. Oh my God! Calma. Hum! Será que esse propulsor vai aguentar, galera? E a gente vai colocar uma alavanca aqui dentro, porque... Como a alavanca funciona de longe, ó... Vamos já colocar e já testar. Vamos ver. Não funciona daqui? Como assim? Mas tá bom. Já sei. Tive uma ideia. Não, funcionou. Funcionou, só que meu carrinho tá pesado, galera. Então pera aí. Vamos destruir esse propulsor. Vamos colocar dois propulsores. Calma. Meu Deus! Ai! Um aqui. Não, vai destruir. Não destrói não, por favor. Não destrói. Por favor, carrinho. Meu Deus. Tô com medo do meu carrinho ser destruído, galera. Acho que não destrói não, né? Agora vamos colocar aqui a alavanca e vamos ativar pra ver. Meu Deus, ele tá muito pesado, galera. Calma aí. Eu não vou desistir, galera. Vou colocar um propulsor aqui. Pode? Pode pôr um ali. Pode pôr um ali. Um ali. Um aqui e um aqui. Quero ver se não... Agora sim, galera. Ele tá tão rápido, olha. Mas não dá pra ver direito o meu carro. Mas tá funcionando, galera. Olha isso aí que dá. Oh my God! O meu carro aqui no Fortnite. Legal. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Acho que eu tenho uma ideia bem melhor. Desliga, cara. Desliga isso aí, meu Deus. Calma. Olha isso. Ele tá muito veloz. Eu vou tirar ele daqui. Nossa, ele tá muito rápido, galera. Vocês não têm noção. E vou subir aqui, ó. Em vez de subir lá, ó. Pra gente ver nosso carrinho correr daqui de cima, tá bom? Calma aí. Calma. Calma. Aí, galera. É isso, galera. O carro tá bem legal. Olha, foi destruído. Como assim destruiu o meu carrinho? Calma aí. Deixa eu colocar aqui, então. Pô, não devia destruir, né? Aí é sacanagem. Calma aí. Vamos colocar de novo aqui. Aí. Nosso carrinho voltou às formas de que era antes, tá bom, galera? Agora, acho que eu vou ficar aqui, ó. Vendo o meu carrinho andar, galera. Deixa eu colocar aqui a alavanca. Eu acho que dá, não dá? Tava por ela aqui. Vamos ver. Eita, nós. Olha isso, galera. Olha que da hora. O nosso carrinho correr no nosso primeiro carro aqui no Fortnite Lego. Lego. Que legal. Mas ele tá sendo destruído. Meu Deus. Calma. Nossa, gente. Que da hora. É uma pena que destrói, galera. Meu Deus do céu. Não devia destruir. Meu Deus. Mas o importante é que conseguimos fazer. E tá muito legal, galera. Tá muito legal. Mas o carro já foi. Não tô acreditando que destrói, galera. Eu não tô acreditando, mas tá bom. Agora, galera, comentem o que vocês querem que eu construa. Tente construir aqui. Pra eu poder construir. Pra fazer uma série bem legal de construção com vocês, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Deus é bom. Até o próximo vídeo. Valeu.